Eu sou do país, 240 países, ó, eu falei que cortando a uva na minguante, ela vinha com as cargas de uva, né? E aqui já tá brotando, ó, não sei o que vai dar pra ver, mas já veio todo com cachinho, ó, tá todo com cacho e não brotou ainda, ó, mas brotando, chegando os brotos, ela já vem com os cachos grudados nas pontas, né? Então, ó, ainda não brotaram, mas onde brotou, a gente pode reparar, onde já brotaram a uva, já vem com os cachinhos, ó, vem com os cachinhos na ponta, então é bom a gente cortar na minguante, Apesar que, é, aqui, ó, aqui, eu não tô alcançando e meu braço todo, ó, aí, que, deixa eu, acho que eu pus um aqui, fica ruim para os irmãos e amigos verem, aí, ó, tá vendo? Já veio com muito cacho, então compensa cortar a minguante de agosto, né? Então, já que chega a minguante, pode cortar. Agora tá ainda sem folha, mas aí, quando ela chegar e cobrir aqui de folha, agora, já na primavera, quando eu cobrir tudo de folha, eu vou gravar para vocês e mostrar para vocês. Quem tem pé de uva, quem não tem, vale a pena comprar. Ontem eu fui lá na, viadola, ó, e comprei aqui, outra vez, essas terras aqui, né, essas terras, como chama? Vegetal, né? Vegetal. Aí, eu vou pôr nas, fazer um vaso, né, que falta plantar, ó, falta plantar bastante pra... Aí, eu comprei 150 quilos, mas quase descanhotei o rondinho. Aí, eu comprei essa aqui, essa, essa, essa plantinha aqui, é... E essa aqui, essa aqui é a lixia, né, que chama? Porque eu já tenho uma aqui no quintal. Ela falou assim que, que essa aqui não enxertar, mas parece que tá pedando flor, sei lá. Parece que tá pedando flor aqui, não sei. Mas aqui, é aquela... Manga. Esqueci o nome agora. Que é a jamanga, né? Ela não é, né? Paguei 20 reais nessa muda. Ó, é grande. E 25 nessa aqui, ó. Lá na meia dólar, não é muito cara. Então, é em Andadina. Quem quiser dar uma chegada lá. É a Bia dólar lá. Só que a Ana não tá mais lá. Só tá a Rose. Eu gostava de comprar lá na Bia dólar com as duas, né. Eu pensei até que a Ana era dona lá, porque ela atendia tão bem. Ela apanhava a vida dela naquela... Lá pra atender os outros, né. Porque ela era muito amigável lá. Mas ela foi embora, mas a Rose tá lá. Agora, os dois eu não conheço muito bem. Nem a Bia dólar, nem a esposa dele. Mas...